Olá, boa tarde conselheiros e conselheiras tutelares. Olha aqui de repente no ao vivo pelo Facebook no perfil 1, depois eu vou estar compartilhando nos outros quatro perfis do Facebook aqui do portal do conselhotutelar.com.br. Olha, hoje estou de folga aqui em casa com a barba por fazer, mas hoje pela manhã eu respondi duas perguntas exatamente iguais e agora estava aqui dando uma olhadinha no WhatsApp, mais um conselheiro tutelar perguntando algo similar, que é o atendimento legal da criança vítima de estupro de vulnerável. Quais são os encaminhamentos? O conselheiro vai na delegacia? O conselheiro manda relatório para a delegacia? O conselheiro leva na delegacia? O conselheiro faz o quê? E aí, diante disso, não, vou fazer aqui uma transmissão ao vivo e compartilhar nos outros três ou quatro perfis do Facebook esse caminho que eu acabei de gravar um áudio para um conselheiro tutelar aí do Nordeste sobre o assunto, tá? Coisa rápida, vamos fazer a explicação. Bom, primeiro quero dizer que eu abandonei já há um tempo a palavra abuso sexual, porque eu compreendo que abusar é fazer mau uso, uso excessivo, por exemplo. Álcool. Você pode beber? Pode beber. Qual que é o problema? O abuso do álcool. E eu penso que a palavra abuso, ela não combina com a violência sexual, porque no que diz respeito ao toque sexual, nada pode com crianças e adolescentes. Então, ou utiliza violência sexual, mas em especial, tenho falado nas minhas capacitações, a necessidade dos conselheiros tutelares usarem o termo correto, que é o tipo penal. Estupro de vulnerável. Penso que este é o nome que deve ser utilizado no cotidiano, em especial, aí na documentação do conselho. Então, não é um caso de violência sexual, é um caso de estupro de vulnerável, tá? Bom, quanto à regra, é importante que os conselheiros tutelares entendam que existe uma regra legal para interpretar se é estupro de vulnerável ou se é só o crime simples, só entre aspas, né? Se é o crime simples de estupro ou se não é nada. Qual é a regra, tá? Artigo 217-A, lá do Código Penal, não é do Estatuto do Canto Adolescente. O que é estupro de vulnerável? Ter conjunção carnal, que é a penetração parcial total do pênis na vagina, ou um ato libidinoso qualquer, e aí os atos libidinosos, nós temos muitos formatos de atos libidinosos, como a masturbação, sexo oral e até o sexo anal, que não é conjunção carnal, é ato libidinoso. Então, é cometer com criança abaixo de 14 anos, corrigindo, né? Com um indivíduo abaixo de 14 anos, um ato libidinoso ou a conjunção carnal. Então, teve conjunção carnal ou um ato libidinoso com alguém que tem 14 anos de idade incompleto, a regra é incompleto, na data do fato, não da data da chegada da denúncia. 14 incompleto quando aconteceu. Aí não tem o que interpretar. É estupro de vulnerável. E não cabe aos conselheiros tutelares tentar interpretar, ah, é consensual, não é consensual, é namorado. Não. Não importa se é namorado, não importa se é consensual, não importa se a religião dele se permite, se o pai deixou, se a mãe deu camisinha, se é feito dentro de casa, se é namorado desde que tinha 12 anos, não importa. Teve conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com um menor de 14 anos, este cometeu um estupro de vulnerável. Importante, 14 anos incompleto na data do fato. Agora, se é entre adolescentes, por exemplo, um adolescente de 16, de 15, de 17, de 18 incompleto, ele é capaz de cometer o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável contra alguém que tem 14 incompleto. Então, tem que ser feita a denúncia de qualquer forma. A partir de 14 completo, aí só será estupro se tiver violência ou grave ameaça. Então, há uma grande diferença entre o 14 incompleto e o completou 14. Se completou 14, aí a regra de estupro, e aí pra ser o estupro, tem que ter violência ou grave ameaça. Aí, nesse caso, entra o consensual. A menina quis, é namorado, aí é consensual, não é estupro, desde que não tenha violência ou grave ameaça, e essa menina ou esse menino que tem mais de 14 anos não tenha nenhuma deficiência mental ou algo que lhe limite o discernimento. Ok? Então, a partir de 14 anos, o Estado diz que pode, porque só se for a crime, aparece violência ou grave ameaça. Ah, os pais não querem, os pais não concordam. Bom, não é estupro de vulnerável, talvez não seja estupro também, é só, e esse só entre aspas, conflito familiar. Então, a menina tem 16 anos, tem 14 completo, tem 15. Fugiu com o namorado, fez sexo com o namorado, enfim, e os pais estão revoltadíssimos. Se essa menina, que tem 14 completo, ou esse menino, não tiver nenhuma deficiência mental, algo que limite o discernimento, só será crime se tiver violência ou grave ameaça. Então, não tendo violência ou grave ameaça e nenhuma deficiência mental que comprometa o discernimento, aí é só conflito familiar. Cabe aos pais exercerem o poder constante no artigo 22 do Estatuto, ponto. Agora, de 0 a 14 incompleto, e é essa faixa etária que eu quero esmiuçar, bem italiana essa palavra para vocês, é estupro de vulnerável, não importa a história. E é isso que fica o pasmo ao perceber que muitos conselheiros tutelares não entendem da regra. De 0 a 14 incompleto é estupro de vulnerável, não importa se foi consensual, não foi consensual, se a mamãe deixou, se é dentro de casa, se é namoradinha, há muito tempo. É estupro de vulnerável. E aí nós temos duas ações para tomar como conselho tutelar, tá? Vamos lá, vamos esclarecer isso. Bom, primeiro que quem tem que ir lá na delegacia dar lá notícia crime é a própria vítima ou quem a represente. Isso está lá no CPP, no Código de Processo Penal, no artigo 5º. Quem que dá início à ação penal? O ofendido ou quem o represente. Então, se você receber essa informação, você vai aconselhar os pais ou o responsável, vó, avô, tio, tia, a ir até a delegacia e eles iniciarem lá o inquérito, requisitarem a instalação do inquérito. Quando eles verbalizam esse crime, eles estão requisitando a instalação do inquérito. A própria família, a criança ou o adolescente, a vítima, acompanhados os pais, obviamente, né? Então, eles vão para a delegacia. Fazem 28 anos que os conselheiros vão à delegacia. É um hábito. Eu mesmo, quando estava conselheiro tutelar, isso lá em 1990 e bem pouquinho, eu fui na delegacia muitas vezes. Mas o conselheiro tutelar e o seu conselho, o colegiado do conselho tutelar, em momento algum, ele postula em nome da família nesse sentido de ir na delegacia. O único momento que o estatuto diz que o conselho tutelar representa a família, e aí um artigo que os conselheiros tutelares pouco manuseiam, é quando refere-se ao artigo 220 da Constituição, que é quando programas e programações de rádio e TV atentam contra os direitos da criança. Aí é o único momento que conselheiros tutelares representam a família. Fora isso, quem representa a criança e os adolescentes são seus pais não responsáveis. Ou advogados da família, por exemplo. Então, vocês vão aconselhar a família ir na delegacia. São eles que devem ir lá, dar início ao processo. Aí vai ter todo aquele encabeamento pra IML, vão levar no IML, toda essa história. Porém, fazem 28 anos que você, assim como eu lá no passado, vai na delegacia e o problema é que você se torna autor da ação. E não é isso que o estatuto manda fazer. Você aconselha os pais irem. Ah, Luciano, mas a maior parte dos pais não querem ir. Ou porque tem medo, ou porque são omissos, ou porque como é que a esposa vai denunciar o marido, a filha vai denunciar o pai, que é o avô da criança que está sendo violentada, eu sei. Por isso que existe um segundo mecanismo, que é o mecanismo que o conselho tutelar vai usar sempre. Independente se a família foi ou não foi na delegacia, o tutelar vai cumprir o artigo 136, inciso 4, que diz encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou infração penal. E o estupro de vulnerável é uma infração penal. Então vamos fazer dois casos aqui, rapidinho, tá? Esse vídeo é pra ser curtinho. Vamos supor, veio lá a denúncia. A mãe foi aconselhada pelo conselho a ir na delegacia. Ela foi. Ela quer a justiça, ela quer punir quem violentou sexualmente o seu filho ou sua filha. Pronto. Tudo vai acontecer. O inquérito vai ser instaurado, a ação penal vai acontecer, a perícia no IML, tudo vai acontecer. Ao mesmo tempo, o conselho tutelar reúne a informação que chegou pra ele, ele não investiga, ele não notifica o suposto violentador, como é a pergunta que eu respondi agora. Por isso que me deu uma coceira aqui de fazer isso ao vivo. O colegiado tá querendo notificar o violentador pra prestar esclarecimento no conselho? É de tomar remédio de pressão quando eu leio uma coisa dessa no WhatsApp. Eu vou buscar daqui a pouco o meu Naprix, 10 miligramas. Não é? Então, aí o conselho tutelar que ouviu a denúncia, que recebeu a denúncia, que conversou talvez com a mãe. Bom, as informações que você tem, você vai fazer o quê? Uma notícia de fato e encaminhar para o Ministério Público. Mesmo que a mãe foi na delegacia, Luciano? Sim, porque você vai cumprir o 136.4. Quer dizer, vai chegar um momento onde o Ministério Público vai receber do tutelar e da delegacia a informação a respeito daquela violação de direito. Primeira história, quando a família foi na delegacia. Luciano, a família não quer. Não acredita, é conivente, é covarde. Ou a mãe, como é que vai denunciar o irmão mais velho? O tipo, o irmão mais velho violentou o irmão mais novo? Eu sei, tem situação que a família não quer e não é só porque ela é omissa, relapsa, coisa parecida. É porque tem questões aí, né? Tudo bem, você vai encaminhar para o Ministério Público notícia de fato de uma ação que constitui uma infração penal, que é o estupro de vulnerável. E aí o promotor, porque isso está previsto no CPP, Código de Processo Penal no artigo 5º, vai requisitar a instauração do inquérito. E aí sim vai ter todo o exame, perícia, investigação e tudo vai. Então o tutelar não vai na delegacia. O tutelar manda para o MP. Eu escrevi isso no meu livro. Tenho lá um livro, né? Crimes Sexuais e o Conselho Tutelar. Está esgotado, porque já está na segunda ou terceira edição. Está esgotado o livro. Eu vou fazer um ajuste no texto. Vou melhorar algumas questões. Mas está esgotado. E aí eu tenho o feedback de muitos conselheiros tutelares, positivo, que passaram a encaminhar para o Ministério Público em vez de ir na delegacia. E eu recebi vários, não foram poucos, muitos feedbacks negativos de promotor, escumando o canto da boca, bravo. Porque o Conselho Tutelar está aprovando. Direito do MP. Não, vocês têm que ir na delegacia. Não, senhor, doutor promotor. O Estatuto da Cidade do Adolescente, que é superior à vossa excelência, manda encaminhar para ti. E o Código de Processo Penal, que o senhor tem a competência para mandar instaurar o inquérito. Ação penal pública incondicionada, e aí vai. Mas é mais fácil para o promotor receber pronto. Que os conselheiros vá na delegacia, seja lá o autor da ação. Não, senhor. Imagina você que mora em uma cidade desse tamanzinho. 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, que é o caso da minha cidade. Eu moro em Ibiporã, tem 55 mil habitantes. Quando eu fui na delegacia, eu fui também. Minha cidade na época tinha 40 mil habitantes. Cresceu a minha cidade. Eu encontrei o violentador que eu denunciei na padaria, na farmácia, na missa, na festa da praça, e aí? O outro problema é que na delegacia eu denuncio com o meu CPF. E o meu CPF não é nada, eu não sou colegiado com o meu CPF. E não adianta botar lá profissão conselheiro tutelar. Ô, conselheiro, vamos assumir a legalidade, e a legalidade só tem esse caminho. Encaminhar para o MP. E ó, uma vez que você protocolou, acabou. O promotor pode escumar os dois cantos da boca, que ele não vai fazer voltar atrás. Agora ele tem ciência do ilícito, ele é obrigado a agir. Cadê a coragem do conselheiro em falar isso para o promotor? Desculpa a minha sinceridade agora. Subiu a pressão agora. Ah, porque eu falei de manhã, né? Gravei o áudio para a pessoa, olha, faz assim, faz assim, faz assim. Tá, passou umas duas, três horas, foi bem cedinho, passou umas duas, três horas, o, mandar para o MP, né? E papapá, fizeram lá um relatório, mandar para o MP. Aí, o auxiliar do Ministério Público pegou o documento, logo o promotor ligou. Não, não, não. Diz que, não, vocês vão na delegacia, sim. Aí, me ligou na delegacia, assim, ó, liga lá e fala assim, ó, pronto, está contigo agora. Porque as providências de aplicar medidas de proteção à criança, que daí é a última parte desse vídeo, vou falar disso também, né? Isso você vai tomar, mas agora o Ministério Público tem que cumprir o seu papel. Código de Processo Penal. Artigo 5º. O inciso aqui eu não lembro de cabeça, mas está lá, pega lá. A ação penal será iniciada por ofício, tipo, o delegado viu uma ação violenta ou flagrante, ou pela própria vítima ou quem a represente, ou por requisição do Ministério Público e também do Judiciário. Então, não tem essa coisa do conselheiro ir na delegacia. Hashtag pronto, falei. Para finalizar, vamos falar o seguinte, eu vejo muitos conselheiros tutelares com pressa de ir para a delegacia, para prender a pessoa, mas e a vítima? A primeira ação, a primeira, é cuidar da vítima. É requisitar, aplicar medida, requisitar atendimento de saúde. Por quê? Dentro de 72 horas, tem ações importantes que a saúde tem que tomar. A proflaxia da gravidez, que é um nome bonito para o aborto. Todas as proflaxias, as quimio-proflaxias, proflaxia do HIV, da hepatite, até fazer a proflaxia do tétano, porque nesse estupro pode ter contato com terra, poeira, madeira, enfim. Então, isso é o mais importante. Fazer um caminhão da criança vítima para o atendimento de saúde. Então, vamos lá. Três informações eu tratei nesse ao vivo aqui, rapidinho. Aproveita e compartilha esse vídeo. Manda aí para os seus amigos do seu colegiado. Primeira coisa. Vamos passar limpo? Regra de idade. Zero a 14 incompleto. É estupro devulnerável. Ponto. Não entra o consensual, namorado, família está feliz. Está morando junto. Dias atrás, não, mas está até morando junto. Que prêmio para o pedófilo. Parabéns. Muito bom. Só que não, né? Agora, a partir de 14, na data do fato, quando aconteceu, tinha quantos anos? Não, Luciano, já tem 14 completo. Mas o pai está aqui, quer que a gente prenda o cara. Não, aí é conflito familiar. Se a menina ou o menino já tem 14 completo e não tem uma deficiência mental, uma síndrome, enfim, que limite o discernimento para a prática do ato, e é isso que diz o Código Penal, então é conflito familiar. Conflito familiar. Não, Luciano, é deficiente mental. Aí vai ser vulnerável o resto da vida. Aí nunca vai passar a vulnerabilidade. Primeira informação, então, é questão de idade. Zero a 14 incompleto, estupro de vulnerável. Completou 14, aí cabe o consensual. Mas será estupro de vulnerável se tem deficiência que limita o discernimento. Ó, deixa eu explicar uma coisa, tá? Síndrome de Down. Tem meninos e meninas com síndrome de Down que tem discernimento para a prática do ato sexual, sim. São estimulados desde a infância, tornam-se financeiramente ativos, namoram, se apaixonam. Não tem. Agora, tem pessoas com a mesma síndrome que não tem discernimento para a prática do ato, por isso que cai naquela máxima que eu não gosto, de que cada caso é um caso, tá? Zero a 14 incompleto, estupro de vulnerável. Completou 14, só será estupro se tiver violência ou grave ameaça, ou se essa menina ou esse menino tem alguma deficiência mental. Aí será vulnerável ao resto da vida. Primeira informação. Segunda. Ao receber a denúncia, alguém da família deve ir na delegacia. Tutelar não vai. O que o tutelar faz? Manda para o MP. Notícia de fato. Artigo 136.4. Conta o que você tem de informação e manda para o MP, que vai cumprir o Código de Processo Penal, artigo 5º. E eu não vou lembrar o inciso agora, hein? Acho que é o 1, 2 e o 3. Acho que é os 3, na verdade. Enfim. E aí o promotor vai requisitar a instauração do inquérito. Aí tudo vai ser perícia, tal, tal. E o tutelar faz o quê? Encaminha para os atendimentos de saúde, em especial de saúde, né? E depois também a psicoterapia. Ok? Então tá, olha. Foi rapidinho aqui. Né? Três perguntas iguais no mesmo dia. Acabava até sem fazer, né? Meio escuro ficou aqui, mas era importante essa informação. Ok? Gostou da informação? Então faz assim, ó. Entra no meu Facebook e vai na página. E curte lá a página do Facebook, porque você só pode ser meu amigo, eu acho, no perfil 1. Estou transmitindo hoje no perfil 1. Mas tem o perfil 2, o perfil 3, o perfil 4 e a página. Aí são 5, né? Outra coisa. Entra no YouTube e se inscreve no meu canal, tá? Somos quase 17 mil inscritos e eu estou chegando a 2 milhões de visualizações. Olha que bacana. Youtube.com barra Luciano Betiate. E clica lá em inscrever-se porque a gente tem vídeos novos para postar aí, tá bom? E você quer participar de um grupo de WhatsApp? Meu grupo de WhatsApp? Quer participar? Anota o meu WhatsApp aí, você me manda um alô. Ah, quero participar do seu grupo de WhatsApp. Aí eu mando para você o link. Mas se você já participa de algum, eu não vou mandar não, porque eu vou conferir se você já está em algum, tá? O meu telefone do WhatsApp é 43, o código, 988-05-8124. Ok? Ah, deixa eu convidar vocês. Esse mês tem capacitação em Goiânia, terça-feira. Depois tem Curitiba, terça-feira. Na outra quinta, Chapecó. No final do mês, Maceió. E no mês que vem, acho que é dia 4, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Essas capacitações que a gente está promovendo sou eu, através do portal. E vou estar em Areia Branca, Rio Grande do Norte, sexta-feira que vem. Tá bom? Dia 10 eu estou em Areia Branca. Ok. Um abraço para todo mundo. Ah, um monte de gente mandou oi aqui, mas eu vou ler depois. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.